Uma mulher perdeu o controle de um carro e bateu contra um poste, agora há pouquinho, na Avenida Leste Oeste. O acidente aconteceu aqui na Avenida Leste Oeste, sentido Zona Oeste, onde a dona Olinda Gonçalves, 94 anos, estava como passageira neste Fiat Palio. Conduziu o carro dona Antônia Gonçalves, 56 anos. A pancada foi bastante forte, a gente pode observar aqui, que foi contra o poste. E aqui está, inclusive, a motorista do veículo, a dona Antônia, que segundo ela, segundo as informações da própria condutora do veículo, o sol teria atrapalhado a visão. Dona Antônia, o sol de lá pra cá atrapalhou, não teve jeito, né? Não teve jeito. No que eu desviei dali, eu vim em cima do poste direto. O sol foi na vista? A mãezinha da senhora que também? Minha mãe, 94 anos. 94 anos. Machucou a cabeça pelo jeito? Machucou. Vai levar uns 4 pontos na cabeça. A senhora também não se machucou? Estou com dor no peito. O chicote ali do cinto, né? É. A mãezinha da senhora estava sem cinto? Ela tirou o cinto porque ela estava chegando. Oi, pai. Então, aí a senhora Antônia Gonçalves, 56 anos, que é filha da dona Olinda Gonçalves, 94 anos. Acidente que aconteceu aqui na Avenida Leste-Oeste, quase próximo aqui à UPA, do Jardim do Sol, no Jardim do Sol, zona oeste da cidade. Aconteceu nada de grave, felizmente, né? A gente fica triste porque aconteceu o acidente, mas feliz por saber que as pessoas que estavam ocupando esse carro estavam bem, né? A gente mostra tantos acidentes assim, mostramos acidentes com mortes quase que diariamente, ou de ontem à noite, em Rolândia, aqui em Londrina. Então, quando a gente vê um acidente desse, ainda mais batendo contra um poste, saber que as vítimas estão bem, a gente pelo menos fica um pouco mais aliviados e mais felizes, né?